Há momentos na vida Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lágrimas o importante é conseguir viver Se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galavão Há momentos que tudo parece tão escuro Palavras que às vezes ferem nosso coração Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lutas cante a Jesus uma canção Se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galavão Se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galavão E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Jesus Jesus é a Deus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Jesus é a Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Jesus Jesus Cristo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto